Dona Hermínia, Dona Lourdes e Maria do Carmo. O que todas elas têm em comum? Todas compram seus produtos no Armazém PB. Jura? Mas quais são esses produtos? Sim, bora descobrir. Dona Lourdes. Depois de 27 anos que encontrou seu filho, claramente a família só aumentou. Assim, ela teve que comprar um conjunto de mesa de sala de jantar com 8 cadeiras e tampa de vidro. Chique, viu? Calma, mãe. Eu detesto que fique me acalmando quando eu tô nervosa. Maria do Carmo. Uma das mães mais famosas das pelinhas, ela era dona de uma loja de materiais de construções. E para ser novidade na sua lojinha, ela compraria no Armazém PB a lavadora de alta pressão da Tramontina, que possui 1.200 watts de potência. Essa é braba. Dona Hermínia. A mamãe mais engraçada do cinema, com certeza compraria um Samsung Galaxy A03 com 64 gigas de memória. Pra não perder a paciência e conseguir falar com seus filhos, principalmente a Marcelina. Mas claro, se a Marcelina atendeu o telefone também. Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha ditimia. E aí, já comprou o presente da sua mãe? Olha, o dia das mães já tá chegando e você pode comprar o presente dela no site, no app, nas nossas lojas e no zap. Tá esperando o quê? Compra, 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 compra. Porque o presente da sua mãe é aqui no Armazém PB. ENTRES